De autoria do vereador Paulo Miranda, a PLO a 120 de 2023 proíbe a realização da marcha da maconha em eventos ou reuniões em áreas públicas que façam apologia ao consumo de drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica. Em sua justificativa, o vereador aponta que nos municípios onde aconteceram essas marchas, o Ministério Público acabou entrando com ações para que as prefeituras tomassem providências para evitar que crianças e adolescentes tenham contato com drogas ilícitas. A proposta foi aprovada com voto contrário da vereadora Talita Cadeirante e precisa agora passar por segunda votação na próxima sessão ordinária.